Fala rapaziada da Aruika Zena Voz e finalmente depois de muito tempo conseguimos alcançar a marca de 5 mil inscritos. E como especial é isso, eu vou estar fazendo um vídeo resposta que espero que atinja a expectativa de vocês. Bom, então, de início eu vou começar com algo pessoal que o Robert Kaique me perguntou. São três perguntas. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Em que estado e cidade você mora? Eu moro em Espírito Santo, Colatina. E o que você pretende fazer no futuro? Então, aproveitando pra responder o Gamer Bono, você pretende postar outro conteúdo no futuro? É, cara, eu não podendo pensar ainda sobre isso, mas eu pretendo sim continuar com os vídeos filmados. E se der assim, né, cara, se for do meu interesse mais tarde, não sei, assim, eu posso até fazer um outro tipo de conteúdo. Que de vez em quando eu gosto de emendar um tipo de conteúdo diferente de DIT, né, cara. É sempre bom dar uma variada, né. Bom, né, agora respondendo a pergunta aqui do Mando Prod Felps. Trabalha com o quê? Então, eu sou repositor no supermercado. É isso aí, é foda. Série 3, escala 6x1. Qual são os outros mangás favoritos? CCE, SNV, Bach e Berserk. Cara, eu gosto muito de Kingdall, velho. E agora eu tô começando a acompanhar... É, Kingdall Ashura, mas... É, cara, é bem legalzinho, assim. É, Kaique Menes me perguntou. Eita, vou mostrar o rosto. É, então... Talvez eu mostre. Por que eu começo a fazer esse tipo de vídeo? Robin? Então, né, cara, eu queria... Eu via os vídeos na época, né, que eu... Antes de eu começar. Era o Shady Engineer, que tava no ápice, né, no ápice da cena aí. E o Liberlo Radio Ativa. E eu via bastante os vídeos desses caras, só que eu não concordava muito com eles. Então eu me senti meio que... Excitado a fazer vídeos mostrando a minha opinião, né. Quando o chumate acabar, vai continuar fazendo vídeos normalmente? Sim, cara, eu vou. Eu tenho bastante ideia pra fazer ainda. E talvez mesmo quando acabar minhas ideias assim, eu faço alguns e-mails, algumas coisas assim. Mas não vou parar, não. Pretende ou já sentiu vontade de fazer vídeos de outras obras juntos de IR... Juntos de Record de Alphard Narok como conteúdo principal? Sim, cara, tipo... Eu não vou dar spoiler, não. Mas, é, eu pretendo sim. Você leu outros mangás de torneio? Se sim, pretende fazê-los também alguma vez? É, então, esses mangás que você citou, é Rincon Sensei, é Tenkashi... Esses aí eu não cheguei a ver, não. Não achei muito legal, assim. Não o roteiro em si, as lutas me chamaram muita atenção. Mas o design dos personagens, sim, cara. Achei uma liga entre alguns aí que eu vi. Mas não, não cheguei a acompanhá-lo. Sérgio, 6336. Você acha que você não poderia vencer o Adão antes da luta contra Zeus? Contra Zeus? Ah, não. Caso ele lute a sério? Minha resposta foi de não ser do não. Já que ele usa o tridente. Ele não fica perto da pessoa pra atacar. E o Adão teria que se aproximar bastante, correndo o risco de ser perfurado. O que você acha disso? Responda. Então, eu não acho que o Poseidão conseguiria vencer o Adão. Mesmo que o Poseidão tenha vantagem do alcance. Porque uma coisa é fato. Não importa que seja o golpe ou a velocidade do golpe. O Adão vai desviar. E os socos do Adão, pelo que ele mostrou contra Zeus, são fortes suficientes pra simplesmente dar cabo do Poseidão. Mesmo sem ter tanto alcance. Então, meio que assim. Não tem muito que o Poseidão possa fazer aqui, não. K4, Eton. K, Eton. É, K, Eton. Qual o seu top 5 design finais? Caraca, velho. É, eu gostei bastante do Jack, mano. O Jack todo encanguentado, com fogo na barriga, velho. Pra mim, aquela cena dele saindo, assim, apedrejado ali, fora e fora pra caramba, velho. O King também eu achei maneirinho. O Shiva também é bom pra caramba, velho. O Apollo também é... O Apollo ficou badass pra caramba, velho. Caquei corte no rosto dele. Quem é mais forte fisicamente? Apollo ou Poseidão? Bom, vamos lá. O Apollo, ele segurou um ataque do Leônidas com seus filhos. É um bom feito de força, tendo em vista os feitos do Leônidas, né? Como racharem ele inteiro com um golpe só e essas coisas assim. O Poseidão, por outro lado, furou o Adams com facilidade e jogou ele na parede. Assim, destruiu na parede e estava no fundo. Então, bem, é um bom feito de força física, né? Mas, eu acho que o Apollo é mais forte ainda por pouco. Por muito pouco. Se o Sassaku Júlio estivesse todo o tempo do mundo, ele poderia se adaptar aos Zeus? Sim, poderia. Se o Zeus não utilizasse o ponto que eu senti o tempo, que na minha visão seria o que iria finalizar o Sassaku na forma musculosa do Zeus? Eu acho que sim. O Sassaku poderia sim se adaptar aos Zeus. Ser a como? Você se sente orgulhoso com o que você vai postar no clube? Sim, cara, eu sinto. Ainda mais que quando eu comecei com esse conteúdo, eu não tinha esperança que ele ia dar certo. Eu fiz uns três videozinhos assim, largados. Eu fazia vídeo de jogos na época. E na época eu fui pedir a opinião de um cara que eu acompanhava muito, que era o Donny Dan. E ele acabou me encolajando, velho. Aí depois disso daí eu acabei pegando no tronco aí e consegui fazer bastante sucesso, bem mais do que eu esperava. Acabei gostando, cara. Olavo Silva. Um Raju ganha de Raiden. E uma luta de dois tanques. E sendo sincero, não consigo decidir qual dos dois ganharia. Por mais que eu ache que o Raju não tenha mais chance de vitória. É, eu aposto no Raiden. Os golpes do Raju são sim muito fortes, principalmente os ataques consecutivos dele. Mas eu não acho que ele conseguiria passar tão facilmente a carne do Raiden. Assim, não só pela durabilidade alta que ambos têm, né? Mas o Raiden, na minha visão, tem mais. Mas também pela densidade muscular do Raiden. O Raju poderia sim atacar e flirir bastante o Raiden. Mas a partir do momento que o Raiden usasse o Yama, ele poderia atacar bem melhor os golpes. Ah, mas o Raju poderia usar a Broca. É algo que o Raiden pode desviar. Não é algo tão assim que o Raju não use e dá explícitos no personagem, não. O Buda mesmo, ele teve tempo de olhar, analisar o golpe vindo. Falar pra mudar a arma divina no mesmo instante. Deu tempo de mudar a arma divina ainda. E ele conseguiu bloquear o ataque. Então, vejo sim o Raiden conseguindo desviar a casa de Keira. Que, assim, né? Tendo personalidade de caralho e tal. Ou só tentando bloquear. Se ele tentasse bloquear, ele com certeza se perdeu no braço. Vai se brincar nele. Ou quase perderia. Mas há opostos na vitória do Raiden. Principalmente com o Neto agarraço. Ou com seus agarrões. Quem poderia simplesmente agarrar o braço do Raju e arrancar ali fora. Coisas do tipo. Você percebeu que Hades e Poseidão são opostos? No caso de Poseidão sendo muito mais rápido que Hades. E Hades, por sua vez, sendo bem mais forte que Poseidão? Sim, eu já percebi isso. Eu acho que mais da metade da comunidade também já percebeu isso. Ambos têm o seu estilo de combate moldado pelos seus status físicos. Poseidão, como ele é muito rápido, ele opta por estocadas velozes. Um de volta. O Hades, pelo outro lado, ele opta por ataques únicos. Dando um ataque extremamente forte. Seguindo de outro ataque extremamente forte. Porque você dá uma só sequência de ataque veloz. 3. Você poderia fazer um Raju vs Hades. Seria legal o pessoal compreender o quão forte o Raju é. Seu baseado no seu oponente. Dessa vez que seria o Hades. Então, eu já fiz esse vídeo. Eu vou deixar aí no cartão da descrição. E você dá uma passada aí para você ver. MIS-74. Como você acha que vai ser o futuro de Chumaça depois que o Raju não vai acabar? É, velho. Eu acho que, assim, se você acabar o torneio, não vai ter muita coisa para fazer assim. Que eles possam apresentar. É, vai ter... tem, né? Bastante coisa que eles possam aproveitar. Mas não acho que eles vão. Assim, talvez tenha a décima quarta rodada aqui, sabe? E algumas coisinhas no final. Mas não acho que vai muito longe, não. Clayton. 3 apenas. Já leu ou pretende ler Vagabunde? Não. Eu já achei... Eu acho interessante, cara. Porque eu já vi bastante coisa sobre Vagabunde. Mas não parei para ler. Mas... Não vou ler, não, cara. Eu acho que não vou. Tô com falta de tempo, essas coisas assim. Já chorou um lendo assim, não foi nenhum? Já, velho. Já. Infelizmente, já. Venceu no FAP? Não. Caramba, quais são os tanques de Sumatsu? Tenho perspectiva, o significado dos tanques. Na minha visão, os tanques seriam Raider, Raju e Aerofez. Outros personagens que... Eu não falaria que são tanques, mas se encaixam nessa... Nubeculatura. Seriam Shiva, Thor, Lubu e Zeus. Assim, não que os personagens que eu citei como tanques sejam mais duráveis e resistentes que os outros. Mas sim que eles são... Que o estilo de combate deles se trata de tankar golpes, tá ligado? É... Enquanto os outros, não. Os outros são muito resistentes. Muitos resistentes duráveis, mas eles não são... O estilo de combate deles não é de tankar golpes. O Luxivo até que é assim, mas não acha ele tão tanque assim quanto o Raider e Aerofez, não. No Raju, o Raider fez vir a propriedade deles sem inúmeros. Então, assim, é um tanque. Ainda mais de resistência, né? O cara foi partido no meio e continuou falando. Não só isso, mas tem que atacar o Buda. Ah, Izinho. Tenho seis perguntas. Com qual nível de poder dos teus primordiais, Shumatsu, você acha que eles vencem? Os Zeus na forma musculosa e na forma dama? Então, se eles vencem, cara... Vou falar que sim. Porque o Zeus, ele é muito poderoso. Ele é dito, sendo muito poderoso dentro da obra. Enquanto os teus primordiais, eles são citados também sendo muito poderosos. Mas não são, diz assim, imensamente mais poderosos em comparação com os teus. Principalmente com os indivíduos mais fortes que eu conheço. Eles têm, assim, um grande stage. Eles estão de uma escala maior. Mas eu, na minha opinião, eu não vejo eles tão superior aos indivíduos top tier e Shumatsu no Valkyrie. Qual o nível de poder do Shiva com o Tandava Karma e mais quatro braços? O Shiva, só com o que ele já demonstrou, pra mim, ele é top tier. Com os quatro braços dele e sem os ferimentos que ele teve na sua forma base, ele venceria, eu acho, o Belzebub, por exemplo. As valores são tão poderosas quanto as armaduras do Cavalier do Zodíaco? Eu não vi muito Cavalier do Zodíaco. Sim, eu admito. Errei com o moleque. Mas eu acho que não. Quem ganharia um duelo até a morte entre Karna, Fate, versus Shiva e Shumatsu no Valkyrie? Eu não vi muito Fate. Esse Karna aí, eu fiz um vídeo dele no passado. Mas, assim, eu não... Eu pesquisei só um pouco de coisa sobre ele. Eu não me aprofundei na história do personagem. Eu não tinha tanta informação também. E acabei fazendo um vídeo ali com uma informação meio duvidosa. Então, qual anime é o seu favorito? Aí é bem complicado, mas eu acho que ficaria entre Bak ou Shumatsu. Shumatsu. Nossa opinião, quem ganhou entre Gilgamesh e Sassu Zadano? Gilgamesh. Pelo que eu vejo o pessoal falando aí, é o Gilgamesh. E chegamos ao fim desse especial de 5 mil inscritos. Agradeço a todos que me acompanharam aqui nesse vídeo. Não é muito longo como eu queria fazer, mas acho que serve sim. Acho que vocês vão ficar... Acho que vai agradar vocês. Peço que compartilhem. Se inscrevam no meu vídeo. E deixem aí sua opinião sobre tudo que eu falei aqui embaixo. Se esse vídeo agradou a expectativa de vocês. E é isso. Muito obrigado a todos. E até a próxima. E aí E aí